Então, bom dia, tarde e noite para todos, alunos do 2A do LARGE. Mais uma aula de letiva, mais uma leitura de Watchmen. Estamos quase, talvez, na metade da obra. Dificilmente a gente vai terminar essa obra nesse bimestre, tá? Na verdade, é praticamente impossível. Mas espero que vocês aproveitem enquanto a gente avança, tá? Ou odeiem isso e me critiquem, me xinguem. A livre expressão de rancores e frustrações também é permitida. Então, vamos lá. 40 minutos, na verdade, 50 minutos de leitura, um pouco menos de 50 minutos. A gente vai lendo, tá? Na leitura anterior, leitura anterior no sentido de aula anterior, estávamos com um cenário um tanto bagunçado do Rochart, né? Investigando junto ao... Como é o nome do cara? Na casa do Moloch. E o Rochart falando o seguinte, depois de enfrentar o Moloch, fazer uma tentativa de revivir, não. De aprender mais informações da cena ali onde estava o comediante e tal, né? Foi uma segunda conversa interrogatória em relação ao Moloch. Ele fala, diário de Rochart, 21 de outubro de 1985. Isso na página 148. Deixei a casa de Jacob, às 2 horas e 35 minutos. Ele não sabe nada sobre a tentativa de desacreditar Dr. Manhattan. Foi apenas usado. Lembrando que o Dr. Manhattan foi meio que zoado, né? Acusado de ser um propagador de câncer, de energia nuclear e outras coisas. E o Moloch, no caso, não sabe de nada. Por quê? Por quem, né? Por quem será que ele foi desacreditado, né? Foi usado, né? Custos parecem a escolha óbvia. Manhattan e comediante eram figuras militares importantes. Mas o comediante falou de uma ilha. De artistas e escritores vivendo nela. Não se encaixa. Não consigo me concentrar, cansado, sem dormir desde sábado. Fala o Rochart pra si mesmo. A caminho de casa, passando por latas de lixo cheias de rumores de guerra, analiso fatos, corpos e motivos. E aguardo um lampejo de clareza no mar de sangue. É uma draminha aqui, né? Narrativo. Drama do Rochart, ele tá meio confuso, cansado. Investigando, né? O porquê o comediante foi assassinado. E o Manhattan foi, entre aspas, convidado a se exilar. Na outra página. Nós precisamos saber de tudo, senhorita Hirsch. Guerra. Ele disse que ia haver guerra com os russos. Disse que ia poupar as meninas. Dominique ficou dizendo guerra, que é quase guerra. Ela só tem três anos e repete tudo. Então, ó, ó, enquanto o investigador pergunta pra ela. Tudo bem, senhorita Hirsch? Porque hoje é só. A polícia, ou policial, ou a policial Capaldi, vai levar você ao hospital. Nossa, o que aconteceu? Pergunta um outro detetive que entrou pela porta, né? Um cara encanado com a guerra nuclear, matou as filhas na frente da mãe e depois cortou a própria jugular. Vai acontecer mais vezes. Então, uma cena de crime, onde um assassino que matou as crianças, né? Encanado com a guerra nuclear, que ia dar um desastre e tal, civilizacional e blá, 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 blá. E se autossuicidou, né? Se autossuicidou. Se suicidou posteriormente. E ele continua, né? O detetive que entrou agora. Para mim, é tudo astrológico. O cometa Hawley está voltando, ou seja, uma opressagem. E o outro detetive, a Rússia invadindo o Afeganistão? Talvez uma opressagem. Ah, nem pensar. A terceira guerra não vai acontecer. Ninguém é louco para isso, fala o detetive. Estava brincando com o dilema astrológico, né? O que ele usou nelas, né? Pergunta ele. Faca de cozinha. Os nomes eram Claire e Dominique. Bonitos. Parecem de atriz de cinema, os nomes, né? E aí? Vai encarar um café da manhã? Pergunta o detetive que entrou na cena do crime posteriormente. É, é. Fala ele. O detetive da cena do crime anterior, né? Aí o novo detetive que entrou depois dele fala. Ótimo. Não deixa isso estragar seu dia. Esses psicos sempre se inspiram na imprensa. E o outro fala. A imprensa inspira o tédio. Não acordar numa segunda-feira e chacinar as filhas. Para isso é preciso mais. Para isso é preciso outro tipo de inspiração. Aí os dois detetives saem da cena do crime. Ambos, né? O cara matou as filhas e se matou, né? De fato, a imprensa não é gasolina para esse tipo de evento, né? Aí ambos andando na rua, né? Depois de sair fora do seu meu crime já. Tem uma narrativa aqui de HQ. Como sempre, aquela narrativa do náufrago e tal. Eu vou ler ela e depois eu leio as palavras deles dialogando, né? São duas fontes textuais na mesma página. E fica confuso ler uma misturada com a outra. Então eu vou ler só a narrativa da história em quadrinho inicialmente. Foi então que concebi a ideia da jangada. Embora, no íntimo, eu duvidasse que flutuaria. As árvores da ilha não pareciam flutuar o bastante para me levar a Davidstown. Me levar a essa outra cidade, talvez. Subito lembrei-me do gás que inflava o ventre dos homens enterrados. Então, aturdido, me vi contemplado a possibilidade. Tentei banir a ideia repulsiva, mas ela não me largava. Por fim, acercando-me da cova rasa, comecei a escavar. O plano era abominável, mas não havia escolha. Não adianta, não diante da natureza de minha situação. Tudo que eu amava, tudo porque vivi, dependia de alcançar Davidstown, antes do terrível cargueiro. Recordando-me dos olhos de minha mulher e sei homens do subsolo, a areia escorrendo de suas órbitas. Vez por outra, eu me detinha fascinado pela beleza de uma tatuagem ou o enigma de uma velha escatriz. A tarde já havia derrubado palmeiras suficientes para o convés de meu barco, fixando-as à base flutuante de cadáveres. Satisfeito, aguardei o crepúsculo e a vazante. Então embarquei rumo a leste. Leste pelos mares noturnos. Leste no dorso, nu de homens assassinados. Com a alvorada vieram gaivotas, atraídas pela carniça que sustentava meu barco. Munido da rapidez da fome, pude pegar uma delas no ar. Eu não comia desde o nau frágil. Ele pegou a gaivota e comeu crua. O estômago cheio de carne, crua. Sangue de gaivota ressecado no rosto. Vaguei rumo a Davidstown, meu lar. Nada o tiraria de mim. Então tem aqui a narrativa do Náufrago, uma jangada de cadáveres. E no anime, no filme, isso é sensacional. Essa narrativa da jangada é muito boa. Nessas duas páginas teve esse diálogo da história do Náufrago. Em uma delas preponderante, sem nenhum tipo de diálogo entre outros personagens da história do presente. Mas temos aqui, antes de ir para a próxima da história, uma página importante. E aí, palhaço, não espirra água. É? E onde eu carrego? Agora, se você não obstruir a corrente. E onde eu recarrego? Agora, se você não obstruir a corrente, né? Melhorou. Tem o Gazete de hoje, fala um outro cara. Claro, essa guerra é coisa séria. Faz a gente pensar numa rota de fuga, sabe? Então tem um cara aqui que estava andando na estrada. Uma estrada chuvosa. Ele passou numa valeta com água. Espirrou a água no leitor. E o leitor falou. Ei, palhaço, não espirra água. Ele é? E onde eu recarrego? Recarrega, né? Pegando jornais. Ele foi para a banca pegar os jornais usados e tal. Não venderam. Agora, vê se não obstrui a corrente. Fala o motorista. E o motorista continua falando. Melhorou. Tem Gazete de hoje, né? Melhorou, né? A venda, não sei, né? A distribuição de jornais. Ele fala. Claro. Essa guerra é coisa séria. Ele melhorou a venda de jornais porque a guerra está na Gazete, né? E aí ele não vai devolver jornais velhos para o carregador de jornais ali que veio buscar os jornais porque não tem mais jornais para devolver, né? Mas outras coisas ele está devolvendo. E aí o vendedor da banca fala. O meu pai, quando a barra pesou na Alemanha dos anos 30, ele se mandou. E aí o outro fala. Na segunda guerra tudo bem. Na terceira vai se mandar para onde? Fala o jornaleiro, o entregador. Bom, fala o entregador. Acho que com essa eletricidade consigo chegar a Connecticut. E vejo na próxima entrega. Claro, fala o jornaleiro. Se mandar para onde? Pensa o jornaleiro em voz alta. Ah, não vai acontecer nunca. O que está atrasado... O que está atrasando o News Frontismer, será, né? Pergunta ele. O que está atrasando o News Frontismer, né? Um outro jornal de um outro entregador. Hoje bi do mês que vem chega antes. O Frontiersmer de hoje atrasa. O saco de guerra está ferrando tudo. Então algumas coisas chegam antes, outras coisas atrasam. E o vendedor, merda! Simplesmente... Simplesmente tudo, né? A guerra está ferrando tudo. Simplesmente tudo. E o outro, merda! Porque foi atingido pela água de novo. Ali na valeta, né? Na valeta da calçada. Ele foi atingido pela água. E agora indo para a página... Um, cinco, dois. Temos o Coruja, segundo. Falando o seguinte para... Moça aqui que é a Slater, acho, né? Disseram que eu não podia mais morar lá. Eu não podia mais morar lá. Agora, John se foi, fala a Slater. E mais, suspenderam minha conta de despesas. Agora só tem a poupança. Foi tipo... Estamos tirando sua casa e sua grana. Vire-se, fala ela. E onde você vai ficar? Ligou para sua mãe? Pergunta o Coruja. Ah, ela ia adorar. Até me punha para dormir numa cama de armar. Armar, né? De montar. Não, eu me viro. Eu me viro. Só me dá raiva de ser tão descartável. Seja como for. Valeu pelo almoço. É melhor eu sair para achar uma pensão barata. E tá tudo bem contigo? Parece meio estranho. Pergunta ela para o Coruja. Não, não, não. Tudo bem. A gente se vê por aí. Claro. Tchau, Dan. Fala ela. Enquanto o Dan está realmente estranho. Larry, espere. Olha. Tem a minha casa. Fala ele. Ah, eu não quero abusar. Fala Larry. Não seria abuso. Eu tenho muito espaço. Olha. Nós somos amigos. Do mesmo ramo. A gente. A gente. A gente sobrou. A gente sobrou. Porque é os heróis antigos que estão ali vivos ainda, né? E eles debatem ali e tal. E mostra que é uma narrativa do Rochart. Diário do Rochart. 21 de outubro de 1985. Acordei às onze com gritos lá fora. Estranho cair no sono sem remover a pele da cabeça. Mais cansado do que supunha. Devo ter cuidado. Não tira a máscara, né? A máscara de Rochart. Do outro lado da rua, garotos com spray depredavam um prédio abandonado. Memorizei suas feições e me preparei para o trabalho. Vai bater nas galera depois. Primeiro tirei meu rosto, dobrei-o e guardei-o no casaco. Sem a face ninguém me reconhece. Ninguém sabe quem sou. Ao sair do quarto, topei com a zeladora. As queixas de sempre. Higiene e aluguel. Havia marcas de chupão no pescoço gordo dela. Novas. Ela me lembra minha mãe. Caraca. E a zeladora cheia de filho aqui reclamando dele. Na rua, inspeciono o prédio depredado. Desenho na porta. Homem e mulher. Possivelmente as preliminares sexuais. Não gostei. Faz a porta parecer assombrada. Tem um desenho aqui na porta, de fato. Uma gravura em sombras, né? Na 40 com a 7, que é o nome da rua. Dreyberg e Juspiktik deixam o dinner. O restaurante. Não me reconheceram. E tá vendo aqui o ex-coruja e a Dary. De caso, talvez. Caso, né? Afetivo. Será que Juspikt arquitetou o exílio de Manhattan? Abrindo caminho para Dreyberg. Ela também odiava o comediante. Deve investigar, né? Entrei no dinner, pedi café e me sentei. Olhando para minha caixa de correios do outro lado da rua. Transeuntes fizeram vários depósitos, papel de bala, jornais, um par de tênis com cadarços amarrados entre si, lingüetas protundidas. Essa cidade é um animal feroz e complicado. Para entendê-la, leio seus dejetos, seus aromas ou movimento de seus parasitas. Eu me sentei diante do lixo e Nova York me abriu seu coração. Ele sentou-se ali no restaurante, diante desse lixo ali, Nova York, interagindo com a rua, né? Abrindo o coração para Rochart. Próxima página. Vou te contar. Não sei quem tá dizendo isso, né? Tem duas narrativas aqui de novo. Eu vou ler a primeira narrativa do Náufrago, tá? Depois eu volto para a história aí em si. Havia uma gaivota em meu ventre. Enquanto o sol se erguia pela borda escorregadia do mundo, senti a enormidade do meu selvagem desejum e quase desfaleci. Senti a enormidade do meu selvagem desejum. Que estranho, né? Eu ingerira carne de más, engolira horrores de más. Tudo estremeceu acima. Carniceiros rudopiavam famintos gritos, revestidos de penas. O corpo assassino das gaivotas, o coral assassino das gaivotas, não se abateu com minha náusea. Eu caí esforçando-me para vomitar entre as madeiras. Mas o contramestre Hitler me olhava. Olhava enquanto de joelhos, assim, na balsa, né? Vomitando, tentando vomitar e encarando o próprio contramestre, o cadáver do contramestre. O súbito confronto com a mortalidade ressuscitou uma estranha clareza em mim. Acordado, fitei o mundo invertido. Tem reflexo, né? No mar. Abaixo, invertido e abaixo. Onde circulavam gaivotas naufragadas. Um insano com lábios cheios de sangue me olhava. Ele se olhava, né? E as gaivotas naufragadas são gaivotas do mar que voam no espelho, né? No espelho elas estão dentro da água, né? Que é um reflexo do mundo, né? Elas não estão no oceano. Elas não estão na atmosfera, elas estão no oceano, no caso. Seus olhos, o nariz, as maçãs do rosto pareceram-me familiares, mas graças a Deus não pude juntá-las todos para formar a imagem de alguém que eu conheci. Eu conhecia. Ele não se reconhece na própria reflexo no mar. Nem se reconhece mais. Aí no outro texto da narrativa, Afeganistão, Paquistão será o próximo? Pergunta. E o União Soviética está invadindo o Afeganistão, né? Vou te contar. Essa zona toda me dá uma sensação esquisita, sabe? É tipo, sei lá, até quando a gente aguenta? Fala o jornaleiro. A terceira guerra mundial é um pesadelo. Os únicos que cogitam uma coisa dessas são os fabricantes de arma. É só ver, leia as páginas econômicas. Eles vão fazer a maior grana. Vão fazer a maior grana. São gananciosos. Querem um dinheiro que não vão poder gastar. Ei, eu estou lendo, fala o leitor aqui, né? O outro jornaleiro fala. Para si mesmo, né? Ninguém... Será que ninguém vê os sinais? Ninguém vê aonde isso vai dar? Ele continua. Viu? Alienação. Todo mundo fugindo para os gibis e TVs. Que nojo. Fala o jornaleiro. Tudo isso pode sumir. Gente, carros, televisões, revistas, até a palavra sumir vai sumir. Jornaleiro, saca tudo. A gente enxerga o cenário todo. Fala ele, né? Eu sou jornaleiro, saco tudo, enxergo o cenário inteiro, né? É nossa maldição a gente ver a ligação de tudo. Tudo ligado. Tudo interconectado. Então aqui tem um jornalista da banca de jornal fazendo essas falas, né? Já está na hora, senhor Veit. Fala alguém. Melhor se apressar. Na verdade é uma secretária que fala isso. Sim, sim, eu sei. Devo ver os fabricantes de brinquedo esta manhã, não? Exato. Eles querem personagens novos. Para a linha Osimandias. Talvez algum de seus grandes vilões. Os grandes vilões estão mortos, fala Osimandias. Ou no caso Veit. Uau! O que deu nas pessoas hoje, fala a secretária. É só esse papo de morte. Como o noticiário está... Como o noticiário esta manhã? Alguém pirou e matou as filhas. Você viu? Não, não vi. Fala o Osimandias. Parece que o sujeito ficou apavorado com uma guerra... Guerra qualquer. Burrice, não? Ninguém é louco de começar o conflito. Por que todo mundo está tão encanado? Ninguém é louco de começar esse conflito. Por que todo mundo está tão encanado, né? Talvez não tenham sua juventude e otimismo, fala Osimandias. Sei lá. Vai ver a decoração daqui. Esses trecos egípcios é tudo mórbido. Muita obsessão pela morte. É um tipo de shopping, né? A morte não era mórbida para os antigos egípcios. Eles a viam com uma descoberta espiritual, falou Osimandias. Não acha esse pensamento reconfortante? Pergunta ele. E ela está brincando? Aí ele continua. Perder cinco quilos é um pensamento reconfortante. Fala ela, secretário, não é verdade? Meu próximo aumento é reconfortante. Glória, Vanders, Beut. MTV, esses sim, são personagens reconfortantes. Já descoberta espiritual, eu acho meio... Meu Deus, cuidado. Ele vai falar ela enquanto alguém aponta uma arma para os dois. Já descoberta espiritual, eu acho meio, né? Ela não termina a frase. Meu Deus, meu Deus, cuidado ele vai, cuidado ele vai. Aí ele fala para o Veit, enquanto um assaltante armado aponta o revólver para ambos. Veit imediatamente avança em direção ao cara que está armado. Ele pega um cilindro do chão, um tipo de bastão decorativo ou de colocar algum tipo de flores. Ele erga o bastão, o cara atira nele. Ele defende com o bastão, o tiro, a bala ricocheteia e vai embora. Ele dá uma pancada na cabeça do cara com esse bastão improvisado, esse tipo de candelabro. E o cara larga a arma enquanto sangra. E voa para trás. E o cara cai no rio, no laguinho artificial aqui. Ele puxa o cara do laguinho artificial, imobiliza o cara, nocauteia ele mais adequadamente e amarra o cara. Uma fonte egípcia estranha, com uma decoração bizarra do shopping. É uma cena puramente tática, né? O Ozymandias mostrando que ele já foi um herói. E o cara geme. Ele fala, o que você tem na cabeça? Não abra a boca. Abra. Abra. O que você tem na cabeça? Não. Abra a boca. Abra. Fala ele. Nossa. Senhor Veit, afaste-se. A gente cuida dele aqui. A gente cuida dele agora. Calem-se. Ele tem uma cápsula de veneno. Fala o Veit. Não morda. Não morda, seu verme. Eu quero saber quem mandou você. Quero saber quem está por trás disso. E o cara com a mão do Veit na boca, né? Todo... Aí o cara começa a debruçar, assim, né? Se debater. Maldição, maldição. Ele mordeu o cenureto. Liguem para a fábrica de brinquedos e cancelem a extensão da linha Ozymandias. Se perguntarem por que, diga que eu não tenho inimigos. Fala ele sentando à beira de uma espécie de chafariz dentro do shopping. E aí continua a história do náufrago antes de ir para... É novamente histórias paralelas, né? Náufrago e histórias de narrativa dentro da página. Olha o náufrago de novo. A tarde tive um sonho entrecortado. Em sonhos, a bandeira dos meus inimigos agitava-se lugubre. A caveira paira sobre todos nós. E são nossas as cabeças encravadas na proa do barco negro. De fato, onde quer que estejamos, nossa existência depende do capricho de assassinos. Acordo ao anoitecer e bebo água salgada. Ouvi dizer que... Com um pequeno gole seria delírio. É possível sobreviver? Se pergunta. Então, ele meio que tem uma ideia de que um gole é horrível já, né? Se pergunta. É possível sobreviver? Sob minha jangada, algo se move abaixo da jangada. Inracionalmente. Chego a pensar nos cadáveres rompendo as amarras. A tentativa de imergir. Lé de engano. Algo na água havia roçado em mim. Minha plataforma tornou o balançar. Tornou o balançar, né? A jangada balançando. Adiante, nas águas escuras, ouvi um barulho. Sombras se aproximavam. Seriam barcos vindo me resgatar? Não. Barcos não. Barbatanas. Barbatanas indo em direção ao barco dele. Essa foi a narrativa do náufrago na gibi, né? A gente narra a narrativa do protagonista na sua fala. Guerra, infanticídio, atentado. Esta primeira página é um pesadelo. Alguém esfaqueou as filhas. Outro atirou em Adrian Veidt. Meu Deus, quem ia querer matar um cara desses? Se resolveram apagar um santo como Veidt, como é que fica a gente rica? Como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Não, gente rica. Mausa, ele é errado tudo. Eu como muito sono. Tentaram matar um santo como Veidt? Como é que a gente fica? Veidt é um herói. Fez caridade. Revelou seu nome como... Se não escondesse nada. Nossa, aonde isso foi parar? Fala o jornaleiro. Está na cara que as pessoas vão pirar. Pirar. Como aquele que matou as filhas uma semana atrás. Era uma família normal. Nunca se sabe... Nunca se sabe o que te espera. Tudo que a gente vê é o que está na superfície. Vai ver um monte de coisas. A gente nem nota. Vai ver um monte de coisas. A gente nem nota. Até ser tarde demais. Fala o jornaleiro. Narrando aqui a história por fora, né? E o Rochart novamente na sua... Escrita de diário, né? Sua diário de bordo, por assim dizer. Olha o bebê água aqui, peraí. Está foda. Estou cansado já também de ler. Estou lendo pausadamente, mas... Vocês entendem. Essa moça está com mais sono ainda. Sorte que eu não almocei. Que é ruim também que eu quero almoçar. Estou com muita fome. A gente almoça depois do intervalo. Por assim dizer. Cadê, 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 cadê? Espera aí, peraí, peraí. Vai, 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 vai. Vai, vai. Então, temos aqui, diário de Rochart, 21 de outubro de 1985. Tentaram matar Veit. Prova, teoria de um assassino de mascarados. O criminoso fecha o cerco. Chequei mensagens, bilhetes de Moloch. Relacionado? Talvez. Apareça a noite, 23 e 30. Tem informação. Urgente. Jacob. É a mensagem pro Rochart, né? E o bilhete dele, né? O bilhete do Moloch. Enviado pra ele. É, naquela... Naquela lata de lixo, né? Que ele lembra? Na lata de lixo que ele ia receber a mensagem do Moloch e tal. Que ele falou. Em seguida, fui recolher o rosto no beco. Recolher o rosto no beco. Em frente à utopia. A polícia prendeu um viciado em KT, 28. Ele gritava alguma coisa sobre o presidente Nixon. Algo sobre bombas. Será que todos, menos eu, enlouqueceram? Sobre a rua 40, um telefone... Sobre a rua 40, um telefone... Não, um elefante flutuava. Elefante inflável, né? De propaganda. Acima dele, satélites, espiões invisíveis. Se fecharem seus olhos de vidro, todos morreremos. Olhos de vidro. Nossa, que metáfora estranha. Mundo implacável. Só há uma resposta. S. S. De sanidade, para ele. O beco estava frio e deserto. Minhas coisas estavam onde eu havia deixado. A minha espera. Colocando-as, abandonei o disfarce e voltei a ser eu mesmo. Livre do medo, da fraqueza ou do desejo. Meu casaco, meus sapatos, minhas luvas, imaculadas. Meu rosto. Tenho três horas antes de encontrar Moloch. Mas adiante, no beco, uma mulher gritou. A primeira nota, palbuciante do couro noturno da cidade. Tem muita coisa acontecendo na cidade e essa é apenas uma nota delas, né? Eu me aproximo, uma tentativa de estupro, assalto ou ambas as coisas. Pigarriei. O homem se virou. E seu olhar foi uma recompensa para mim. Às vezes, a noite é generosa, generosa comigo. Ele com uma roupa assim, como se fosse uma corda improvisada. Ameaçando o cara que está ali no beco, né? Tentando estuprar a garota, de fato. E agora indo para o Dan, o coruja. Dan, eu realmente não sei como te agradecer. Depois de onde achei que ia dormir esta noite, aqui é um verdadeiro paraíso, fala a Laurie. Ele fala, bom, não é muito, mas você deve se sentir confortável. E eu vou dormir do outro lado do corredor. Se acordar a noite precisando de alguma coisa. Café, aspirina, coisa do gênero. Não é só falar comigo. Não se preocupe. Estou tão cansada que vou dormir até quinta-feira. Obrigada por cuidar de mim, Dan. Você é como um irmão mais velho. Fico feliz em ajudar. Boa noite, Larry. Aê! Boa noite, Dan. Durma com os anjos. E a Larry ganha um quarto aqui só para ela. O Dan sai fora, vai para o quarto dele. E fala enquanto deita, né? Inferno e danação. Inferno e danação. O que ele quer dizer com isso? Eu não sei. Lembra que a Larry é uma moça muito bonita. Ele tem vontade afetiva e sexual com ela, né? Enquanto isso, Náufrago, narrando a história dele novamente, temos o seguinte aqui. A primeira página é só dele. A segunda, ela mistura ele com o jornaleiro de novo. Prestimosos leitores, saibam disso. O inferno é úmido. O inferno é solitário. Entes, ou dentes, ou é dentes, dentes que se moviam sem depender dos lábios, destroçavam o suporte da jangada. Olhos pré-históricos reluzentes, transpareciam cólera insana, ainda que imóveis. Quer que estivesse sobre o barco, debatia-se violentamente, quase me arremessando aos horrores dilacerantes. Agarrei-me ao mastro, enquanto a plataforma se inclinava e a água fosse a fazer espuma e alguma coisa submergia. A plataforma se inclinava. A água fosse a fazer espuma e alguma coisa submergia. Como descrevê-lo? Era enorme. Como jamais ouvira falar de um tubarão. Com a pele nem negra, nem inteiramente branca, mas pálida e molhada de amarelo. Logo, ele estava emaranhado em minhas cordas. O próprio tubarão entrou nas cordas e ficou preso, né? Temendo que o monstro tornasse a submergir, arrastando-me consigo, caí de joelhos e o mastro partido em mãos. O olho marmório do tubarão me fitou. E naquele instante eu, naquele instante nós, nos conhecemos. Meio cego, meio morto, ensandecido pela agonia, o Leviatã tentou se afastar, arrastando minha jangada em seu rastro sangrento. Pendurei-me na desesperado, amaldiçoado e a água amarga e cáustica. Então, o náufrago, ele acabou de matar um tubarão, tentando matar um tubarão, né? E se enroscou nas cordas da jangada dele, enquanto comeu os cadáveres e tentava atacar ele por tabela. Ele está lutando com o tubarão aqui, a página para em aberto, né? Nesse momento. Enquanto isso, a gente volta para o jornaleiro. Na verdade, não. Na verdade, curte a narrativa. Por fim, o tubarão morreu, fala o náufrago, e pouco depois deixou de nadar. Um fugaz alívio para as minhas perspectivas sombrias. Outros tubarões já circulavam inconvenientemente próximos. Eles atacaram as migalhas da jangada. Eu rezava para que me satisfizessem com elas. E me satisfizessem com elas. Depois de comer, todos partiram saciados. Por hora, eu estava salvo. Descomeram os cadáveres e partiram de boas. Naquela noite, comendo tubarão, eu teria rido das inversões ou da inversão dos papéis naturais. Se meu riso, ressecado, não parecesse tão cheio de ódio, Minha jangada tornava-se mais grotesca, referindo-me à minha própria transformação. Com tais pensamentos, a me confortar, derivei sem mastro como a alvorada. Ele come ou o tubarão e está umas reflexões aqui diversas sobre ele ligando a situações por onde ele passou e tal, com as decisões dele. E o livreiro fala, fecho na loja já porque é tarde. Saco, saco de chuva. Será que não vai parar nunca? Aí o cara continua. Para que isso? O trabalho todo é que nem remar contra a maré. Tem que ser macho para encarar as duas, hoje em dia. A chuva e... Entendida como é... Ah, nem sei de aí, fica lá. O cara é solto, então. Tem que ser macho para encarar as ruas, hoje em dia, fala ele. Porra, dirigi táxi. Está me deixando maluca. Me dá um ruster, fala a moça entrando. Cheguei na loja, né, para falar com o cara. Oi, Joey, como vai a Prometean ainda trazendo luz para o mundo? E ela fala, é preciso muito a luz mesmo com esse papo de Afeganistão. Quem não está na página central no mês? Fala ela. Ah, o Afeganistão já era, fala ele. Eu já li as partes de baixo, então eu sei mais ou menos o que elas dizem, né? O Paquistão é que me preocupa, é mais desprotegido. E ela, hum, bom, todo mundo é vulnerável. Ela generaliza, né? Isso me faz lembrar que eu tenho um pôster que você... Um pôster que pode pendurar na banca, fala ela. Mulheres gays contra o estupro é piada, fala ele. Mulheres gays contra o estupro é piada, fala ele. É um show beneficente. Vai pender ou levar porrada, fala ela. Show beneficente. Ou você vai pendurar ou quer levar porrada? Ele é errado aqui, está com muito sono no cabelo errado. Vai pendurar, ou seja, negar ou vai levar porrada? Vai aceitar. Trazendo a luz ao mundo, o cacete. Fala ele enquanto prega o cartaz na banca dele. Trazendo a luz ao mundo, o cacete. O cacete que está trazendo a luz ao mundo. Página seguinte, a 164. Tenho mais oito minutos. Estou com sono. Do cão. Básico, né? Eu sempre estou morrendo de sono. Eu lembro que tinha lido de pé, né? Semana passada. Se eu pisco, eu fico com o olho fechado um tempo. Da hora eu apago. E o... A... Jane Astor. Jane Astor. Uma coisa assim. O nome complexo da série. Falou o seguinte, ó. Dizem... Vou deixar isso por um tempo aqui. Ai... Tem que levantar, senão não vai dar. Toda vez que eu... Perco o fio da meada, quer dizer que eu estou com sono demais. Como é que tem sete minutos de aula ainda? Ah, lasqueira. Sete minutos depois, plantão. Eu preciso ler isso aqui até o fim. Eu sou um herói. Eu sou um herói. Calma, eu caio. Abrindo aqui de novo. Sabe, o jeito que anda o mundo, nenhum desses messias, os tipos iluminados, consegue fazer grana. Telefone. Fala o cara aqui, né? Ah, não. Estou falando do detetive. Eles estão em uma cena de crime, a detetive aqui no laboratório, na agência. E o agente fala, sabe? Do jeito que andam o mundo, nenhum desses messias do tipo iluminado consegue fazer grana. Telefone. Fala ele enquanto o telefone toca. Aí o cara... Nunca houve mercado para paz e iluminismo. Eu já tive o disco desse pôster. Fala ele olhando para um pôster. Tira a mão, que é evidência. Está tocando o telefone. Fala o outro detetive. Sabe, passei o dia todo com a sensação de que tem alguma coisa no ar. São as ondas sonoras. Elas vêm do telefone. Tira o cara lá de novo. Essa foi boa. Nada disso. Primeiro, a morte das crianças. Depois, tentam apagar Adrian Veidt. Está parecendo um padrão que leva a algum lugar. Steve, você não vai entender essa porra. Você não vai entender essa porra, Steve. Steve, você não vai atender. Atender, né? Entender. Atender esse telefone. Porra. Eu atenderia se não estivesse atolado na papelada. Do caso Blake. E você já esqueceu. Tá bom, tá bom. Eu atendo. Fala o loiro, detetive loiro. Alô? Sim, aqui é o detetive Fine. Uma dica? Claro. Qual o seu nome? Nada de nomes. Tudo bem. Pode dizer. Roll o quê? Você é... Você disse chá? Roll chá? Para que eu quero encontrar o Roll chá? Roll chá? Aí o outro detetive ouvindo isso. E enquanto ele fala no telefone. Tá legal. Claro. Eu sei de quem você está falando. Mas onde? Certo. Quando? Ele vai estar lá? Ele vai estar lá? Entendi. Já estamos a caminho. Steve, você está brincando? Era sobre... Fala o outro detetive. Era se... Ou se era. Ou se era sobre... Depois de tantos anos, Alguém entregou o Pulha Para a gente numa bandeja. Embora o tempo voa. Vamos ignorar alguns faróis vermelhos. Estão loucos para pegar o Roll chart. Faz uma vida. Aí na outra página, Tem aqui o Roll chart andando. Ele invade uma outra casa. Ele sempre invade casas. 11h30. Boa noite, Jacob. Volto ele para a casa do Jacob. Era o bilhete que o Jacob tinha enviado para ele. O Jacob está parado ali. Olhando para a janela. A mentira não está olhando. Ele fala... Recebi seu bilhete. Me perguntei por que você quis me ver. Tentaram matar o homem mais inteligente do mundo. Soube disso? O comediante Dr. Manhattan. Osimandias. Alguém está matando máscaras. Matando máscaras, Jacob. Querem a gente morto. Talvez algum velho inimigo. Alguém que você conheceu na cadeia. Andei revendo uns nomes. Será que foi o subchefe? O Jimmy? Da Zimbra? Ou o rei da Reima? Muitas perguntas. Nenhuma resposta. Talvez você me esclareça. Será que o Roll chart olha mais atentamente para o Moloch. E tem uma bala na testa dele. Ele morreu. Literalmente foi. Aparentemente suicídio, né? Não sei. Acho que foi assassinato. Tem um revólver no chão também. Roll chart. Fala uma pessoa na porta. Na verdade, os policiais lá de fora da casa do Moloch. Aqui a polícia, Roll chart. Sabemos que você está aí. Entregue-se. Se tiver alguém más com você, deixa a pessoa sair primeiro. Não, 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 não. Fala o Roll chart. Depois sai você com as mãos. Onde eu possa ver. Tem 30 segundos. Armadilha. Caí direitinho. Burro, burro, burro. Passado esse tempo, não garanto sua segurança. Vamos, Roll chart. Uma rendição. Uma rendição limpa e tranquila. É, jamais, jamais me render. Jamais se render. O tempo está passando, Roll chart. As saídas estão cercadas. Temos armas e gás lacrimogênio. Estamos muito bem preparados. Armas? Sim, fala Roll chart. 15 segundos. 10 segundos, Roll chart. Você está dificultando as coisas. 5, 4. Muito bem. Tempo esgotado. Vamos entrar. Roll chart. É bom que esteja preparado. Esteja pronto. Quando quiserem. Fala Roll chart com. Um spray na mão. E, aparentemente, um isqueiro. Uma lata de spray na mão. É a arma que ele tem. Temos mais um minutinho, né? Tem mais. Estou quase acabando o capítulo. Que raiva. Não vai dar para acabar. Não vai dar. Aí eles arrombam a porta. Pá. Tem alguém aí? Puts. É bom que ele esteja. Se a dica for furada. Talvez, né? Olha a fechadura. Ele esteve aqui sim. A gente checa o térreo. E depois sobe. E lembra. Aqui tem tigres. Cuidado para não. Tem tigres. Cuidado para não. E a... A Roll chart já risca uma granada de fogo improvisada. Caceta. Toca fogo na galera que entrou ali para prender ele. Fogo, meu Deus. Está pegando fogo. Está pegando fogo. Cuidado, cuidado. Ele incendiou as escadas. Meu Deus. O que está acontecendo? Tragam água da cozinha para apagar. Está pegando fogo. Atrás dele não tem saída. Não tem saída aí onde você está subindo. Atrás dele. Enquanto a escada pega fogo. Tudo pega fogo no prédio. Nossa. A gente precisa de mais água. E cadê a porra dos reforços? Cadê o cara? Está toda essa fumaça. Toda essa fumaça. Cadê o cara? Estucindo. Ah. Ele subiu. Ele subiu. Para o terceiro andar. Estão ouvindo ou não? Porra. Fala o cara. Estão seguindo logo atrás. É acabar a aula. Porque tem três segundos. Até a aula que vem, pessoas. Então, página 18168. Finalizamos aqui, pessoas. Que estão ouvindo ainda, né? O pessoal da gravação de tela. E eu continuo essa página. Acabava na página 70. 1.70. Mas não deu tempo para ler tudo. Então, 168. Depois eu continuo da 168 em diante. Na semana que vem. E vai ter texto em prosa novamente. Porque é o fim do capítulo. A gente lê o texto em prosa da... HQ do Watchmen. Semana. Que vem. Obrigado pela presença. Eu vou daqui cortar e abrir a... O relatório de dúvidas da galera. Valeu aí, pessoas. Até mais. Até breve. Até... Até mais. Falou, gente.